Donizete Júnior chegou a ser socorrido com vida pelo corpo de bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa em estado grave, mas não resistiu logo depois de dar entrada no hospital. O jovem seguia rumo a Goiandira nessa moto vermelha, quando de repente perdeu o controle e caiu. Não se sabe o que teria provocado a queda. Há três semanas, Donizete agradeceu a Deus por mais um ano de vida, ao comemorar o aniversário de 19 anos no último dia 10 de maio. Deus, hoje não venho pedir, apenas agradecer por 19 anos cheios de graça e alegrias. Obrigado por me proporcionar momentos incríveis na minha vida. Espero que essa data se repita por muitas e muitas vezes. Parabéns pra mim.